Olha só que notícia boa, gente. Ali na entrada ali do Colorado, do Eunice Eleutério ali, está sendo plantadas ali numa área de preservação várias árvores. Inclusive, já enquanto o pessoal planta as árvores de um lado, de outro lado o pessoal da Obras aqui do município, já está consertando a entrada lá do bairro. Olha só as imagens pra você. Inclusive, agradecer a vereadora Miriam Montanheiro, que enviou as imagens pra gente aqui. Falou, Tanilo, olha só que bacana, Tanilo. Já estão aqui mexendo doce aqui, viu, Tanilo? Ali em Santo Antônio da Platina aqui, na entrada aqui do Eunice Eleutério aqui. Olha só que bacana, Tanilo. Show de bola. Departamento Municipal aí do Meio Ambiente, realizando aí o plantio de árvores ali numa área de preservação, bem em frente ao Vicaso Eventos. Pra quem ainda não tem referência do local, bem em frente ali ao Vicaso Eventos. Olha só que legal, gente. Notícia pra você de Santo Antônio da Platina, e você acompanhando na tela do programa Tribuna e NPTV.